E aí Cotir, beleza? Beleza Estamos aqui fazendo aqui um buraco Pra armar esse fojo Pra ver se cai alguns preais aqui Iremos armar ele hoje E aí quando for amanhã Nós iremos vir verificar Ver se tem caído alguma coisa Se tiver caído algum animal aqui Iremos filmar, mostrar a vocês E em seguida soltar E se caso não tiver caído Iremos filmar também do mesmo jeito Para mostrar a vocês Então meu amigo e o câmera ecotir Vai mostrar aqui um buraco Que eu estou fazendo E em seguida Irei dar continuidade Atarrar aqui o buraco Olha só Está bastante grande E aí Quando o fojo estiver no local Iremos fazer mais um vídeo Para vocês verem O buraco já está pronto E aí irei só colocar aqui o fojo no local Certo? Olha só Hoje está no local Irei só colocar umas pedras Pessoal Já armamos aqui o fojo Vou pedir aqui Cacote mostrar a vocês Já está armado E aí vamos aguardar Mais tarde ou amanhã eu venho olhar E aí Se tiver caído alguma coisa Eu gostaria a você Aqui está Está armado já Comida em cima E aí é só aguardar Ver se alguma coisa vai cair aqui dentro Vim aqui olhar o fojo Que eu armei ontem Essa armadilha aí Que fazemos para pegar pré-ar E outros animais Mas chegando aqui Eu já percebi Que não pegou nada Porque a comida está toda em cima Olha só Sem novidades Então hoje não vai ter Como mostrar a vocês Nenhum pré-ar Então é isso aí Eu armei ele ontem E hoje Vim olhar E aí não pegou nada Mas irei tentar novamente Noutro local Para ver se eu consigo Pegar algum pré-ar Para mostrar a vocês Vamos lá E aí Obrigado.